Fala galera, aqui é o Pinho, ficando mais frio aqui no Canadá, vai ser um dos últimos treinos que eu vou fazer aqui no parque, vou treinar aqui em cima aqui no parque E desculpa a ausência aí galera, queria estar mais presente e vou estar mais presente, vou postar um pouco mais com vocês sobre conteúdo sobre calistinia, sobre alimentação, sobre tudo Muita coisa aconteceu nos últimos meses, muitas coisas boas e em breve quero compartilhar tudo, absolutamente tudo com vocês E hoje vou compartilhar um pouco aí das coisas boas que tem me acontecido, mas vou guardar um pouco para os próximos vídeos também Lembrando para vocês que a segunda turma da Mentoria Corpo Forte vai abrir em breve, então se você tem interesse, fica ligado lá no meu Instagram, certo? Ou no meu canal no Telegram, vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo E hoje eu queria falar para vocês galera sobre mindset, a mentalidade que você tem com relação à vida, ela é muito importante Ela vai pregar um papel decisivo em como você vai encarar a vida, como você vai encarar as coisas que te acontecem Você não pode mudar muitas das coisas que te acontecem, mas você pode mudar como você reage e como você encara essas coisas que acontecem com você Então, eu sei que é meio entranhado aí na cultura brasileira algo sobre o malandro brasileiro, sobre o jeitinho brasileiro Mas eu queria que você pensasse em qual é o resultado final disso tudo A gente sempre quando está em qualquer circunstância, a gente sempre se sente que está sendo passado a perna E a gente em contrapartida quer tirar vantagem de tudo, quer se dar melhor sempre E nem sempre essa mentalidade é o que vai te trazer mais próximo dos seus objetivos, eu quero que você entenda um pouco isso Por exemplo, quando você está em um trabalho que você não gosta, você está dizendo que você está sendo explorado pelo seu chefe E você faz um trabalho ruim, talvez até pensando em ser demitido sem ser por justa causa Para receber os seus direitos, receber um dinheirinho a mais E você acaba prestando um serviço ruim Ou simplesmente porque você quer mudar de emprego, você está querendo só uma desculpa para ser demitido E a gente acha que está em vantagem com relação a isso Mas na verdade você está passando uma péssima mensagem, você está sabotando a você mesmo, certo? Você, ao não fazer o seu trabalho acontento Você acaba tornando o trabalho para todo mundo ao seu redor mais difícil Porque o trabalho que você não faz, por mais que você não goste do seu trabalho Você tem que entender que é o que mantém o sustento seu e da sua família Então você deve valorizar a oportunidade que te foi dada, por mais que você não goste do seu emprego Se você não gosta do emprego, problema seu Tente imaginar uma estratégia de conseguir honestamente, conseguir algo melhor Se você acha que merece algo melhor, tente fazer uma transição gradual Sem colocar em risco a responsabilidade que você tem de pagar as suas contas, de manter para a sua família Se você tem uma família, de ser alguém independente, se você tem alguém dependente de você E tente honrar o compromisso que você firmou junto com aquele seu patrão, seu chefe Por mais que você não goste dele É o resultado que vai gerar o lucro para a empresa E é o lucro dessa empresa que vai gerar a renda e o mantimento que você tem para você e para a sua família Quando você faz uma faculdade e a faculdade exige simplesmente 70% E você consegue passar na média, você sai feliz da vida Na verdade você está sabotando o seu futuro Quando você faz qualquer coisa Eu quero que você pense, tenha essa mentalidade de fazer o melhor que você pode fazer, certo? Às vezes o melhor que você pode fazer é conseguir aquele 70% para simplesmente passar As pessoas têm dificuldades Porém eu quero que você foque em dar o seu melhor, certo? Quando naquele concurso público, você só foca em passar naquele concurso público que exige 3 barras Digamos aí que você quer ser o policial e quer passar a conseguir simplesmente 3 barras e pronto E depois é o que acontece muito comum, digo isso de experiência própria Conheci vários policiais que simplesmente passaram, conseguiram fazer as 3 barras Treinaram para aquelas 3 barras Depois que passaram do curso de formação, do recrutamento Abandonaram completamente a sua forma física E eu vi esses policiais, vários, passarem maus bocados No momento que a situação exigiu deles o melhor preparamento físico Então quando você acha que você está sendo espertalhão em gastar o mínimo de esforço possível Na verdade você está sabotando o seu futuro Quando você cola na prova, quando você simplesmente passa com a média que você precisa tirar Quando você não presta um bom trabalho, no trabalho mesmo que você não goste Não é desculpa para você passar um bom trabalho Quando você trai a pessoa com quem você se relaciona Quando você se gaba para os seus amigos por estar traindo a sua mulher Você está mostrando, passando uma mensagem para todo mundo que está ao teu redor Que você não é alguém confiável, certo? Se você se comprometeu a estar com alguém Tente honrar o compromisso que você firmou com aquela pessoa Se você não está satisfeito no relacionamento Você acha que você merece algo melhor Acaba o relacionamento É muito mais honesto com a outra pessoa E principalmente com você mesmo Você não pode se enganar Você está se sabotando E se você tem seus filhos E você acha que você vai trabalhar Você vai encher eles de presente Você vai colocar eles na melhor escola E tentar com isso camuflar a sua ausência de casa A sua ausência na criação de seus filhos Olha como é que o mundo está hoje A maioria dos problemas que a gente vê aí na sociedade É fruto de má criação dos padres Certo? Então se você tem filhos Se você quer ter filhos Tente honrar o compromisso que você teve É um compromisso para o resto da vida E eu quero que vocês mudem essa mentalidade De simplesmente conseguir a média E dar muito além do que é a pedido de vocês Se o concurso exige 3 barras Dê 20 Treine para conseguir 20 E conseguir ao longo da sua carreira Se você conseguir passar nesse concurso Se você está em um relacionamento com alguém Tente valorizar essa pessoa Tente pensar no seu futuro Tente pensar nos seus filhos Tente pensar que aqueles seres humanos Você é um exemplo a ser seguido Tente pensar na mensagem que você passa Para as pessoas com quem você trabalha Se você é um funcionário público Você faz um serviço Simplesmente porque você tem instabilidade Você faz simplesmente Um serviço mal prestado Você está sabotando a sua sociedade como um todo Se você é um aluno de escola De faculdade pública Lembre-se que todo mundo está pagando É um imposto de todo mundo Que está pagando o seu curso Então se você fica nesse curso Por 10 anos Um curso que era para terminar em 4 anos E você fala os meus direitos Os meus direitos E o seu dever Todo mundo está pagando Para formar uma turma Com 40 profissionais de educação física Sei lá, 40 engenheiros E quando você simplesmente A faculdade só forma 10 A sociedade está perdendo A economia está perdendo As pessoas estão desperdiçando O dinheiro não existe nada grátis, galera Tudo tem um preço E se você realmente acha Que você é merecedor de algo Você tem que trabalhar para isso E eu queria compartilhar com vocês aí A minha nova aquisição Eu comprei Está com algumas semanas Mas esse carro aqui É um Camry 2000 e... Vou mostrar aqui para vocês melhor Espera aí Um Camry 2019 Que eu comprei Por circunstâncias de trabalho Vou mudar um pouco de carreira aí Em breve vou compartilhar um pouco com vocês Não é o que vocês estão pensando Mas muita coisa tem acontecido E é por isso que eu tenho estado ausente Aí das mídias sociais E vou deixar esse vídeo aqui Sem edição Sem nada Só para compartilhar com vocês Essa ideia, certo? Estou me sentindo Em um momento assim Muito abençoado Com relação a todos os aspectos Da minha vida Com relação a minha profissão Com relação a outros projetos Que eu tenho Com relação a tudo E quero que o canal Também faça parte disso E quero passar para vocês Essa mensagem Que quando você está Fazendo o jeitinho brasileiro Quando você acha Que está se dando bem Está passando a perna em todo mundo Na verdade Você está passando a perna Em você mesmo No seu futuro Quando você Faz simplesmente O mínimo do que é o pedido Eu não conheço ninguém Nesse mundo que fez além Foi além do que foi pedido No trabalho Na faculdade No relacionamento No cuidado com a família Nunca essa pessoa Eu não conheço uma pessoa Que não foi bem sucedida Certo? E por outro lado Também eu conheço Um monte de gente Infeliz no trabalho Infeliz nos relacionamentos Justamente porque tem Essa ideia de Querer conseguir vantagem Em tudo E ela é a principal Pessoa que acaba perdendo Você acaba perdendo mais ainda Então é isso aí galera Muito feliz Com o meu carro Vai me ajudar bastante Não conseguiria ter o trabalho Que eu tenho agora Sem esse carro Então acabei comprando Por necessidade E graças a Deus Deus me deu os meios Para tornar esse sonho possível Algo que eu jamais No Brasil Poderia imaginar Com salário de policial militar Conseguir um carro desse Um carro desse novo no Brasil É cerca de 140 mil reais Certo? Como policial Nem que eu fosse O comandante geral da polícia Do estado do Ceará Eu teria condições Imagina um soldado Ganhando 2.500 reais Né? E graças a Deus Tudo está acontecendo Esse ano está sendo maravilhoso Galera Tipo Eu Não tenho do que reclamar Muitas coisas aconteceram Muitas coisas boas mesmo Essa crise foi uma oportunidade Sinto muito por todo mundo Que sofreu com isso tudo E eu também sofri por um tempo Todo mundo foi impactado De alguma maneira Mas a gente não pode controlar isso A gente não pode controlar As coisas que acontecem com a gente Muitas coisas Mas a gente pode controlar Como a gente reage O que é que a gente vai fazer Beleza Fechou o meu negócio Fui demitido E agora O que é que eu posso fazer? Posso ficar em casa Chorando Lamentando Ou pensando em levantar a cabeça Sacudir a poeira E ver como é que eu vou me recuperar disso Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dessa mensagem de hoje Valeu E a gente se vê Até a próxima Tchau 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 Tchau